Em 2010, Red Dead Redemption lançava, e todos vocês já sabem o sucesso que esse jogo foi, sendo um dos títulos mais vendidos da Rockstar, e também um dos maiores títulos da história. Mas tinha apenas um único problema, lançou apenas para consoles. Jogadores de PC na época não tiveram oportunidade de jogar o jogo, e nem sequer tiveram uma data para um possível lançamento na Steam. Muita gente pensou que o jogo sairia alguns meses depois, ou no máximo em até dois anos, já que o mesmo acontecia com todos os outros jogos da Rockstar. Era muito raro você ver um jogo da empresa lançar simultaneamente com o PC. Eu acho que o único foi Max Payne 3, e o tempo passou, e nada aconteceu. Mas chegamos ao ano de 2024, onde a esperança foi a última que morreu. A Rockstar anunciou o Red Dead Redemption para o PC, em outubro desse ano. E convenhamos, puta que pariu hein, 14 anos para lançar um jogo no PC. E isso está sendo uma vitória para muitas pessoas, já que esse é um daqueles títulos que faltavam para coleção da biblioteca do PC. Agora, quando muitos enxergam com muitos pontos positivos essa vinda ao PC, eu vejo um pouco diferente. Já que estamos falando de um jogo de 2010, que vai ser vendido quase a full price. Fora outras questões que vão levar ao porquê desse jogo ter demorado tanto para chegar no PC. E pessoal, eu sei que o PC oficial ainda não saiu. Mas com base em outros lançamentos da Rockstar, o jogo pode variar de 200 a 300 reais. Então vou pegar que o jogo seja lançado no mínimo a 200 reais. Ok? Dá pra botar essa... Em um vídeo aqui do canal sobre o dilema da Rockstar e o PC, eu citei o porquê a Rockstar demorava tanto para lançar seus jogos na plataforma. E os motivos eram a pirataria, a dificuldade que a Rockstar tinha para otimizar jogos de PC na época, tanto que a partir do Max Payne 3 em 2012 já não existia mais esse problema, e a espera de lucros maiores. Já que vendendo o primeiro nos consoles, ela conseguia de várias formas ter mais ganho do que lançar simultaneamente no PC. Apesar desse último motivo ter talvez um pouco de relação com o motivo principal, nenhuma dessas coisas parece se encaixar totalmente no caso de Red Dead, já que o jogo demorou 14 anos para ter essa linda página na Steam. Então, o que de fato seria o principal motivo desse jogo ter demorado tanto para chegar no PC? Pois bem, a Rockstar não tinha planos na época de lançar o jogo para o PC, senão o jogo estaria aí há muito tempo. Depois do lançamento de Red Dead 1 lá em 2010, ela focou todos os seus esforços em GTA V no seu modo online. Ela talvez nunca tenha pensado de fato em uma versão de Red Dead para o PC. Mas o motivo real desse jogo aparecer agora é muito óbvio. É de que a Rockstar quer ganhar muita grana com pouco esforço. Red Dead 1 é um jogo que já está pronto há quase uma década e meia. E a Rockstar vendo que muitas pessoas estavam pedindo durante todo esse tempo uma versão para PC, ela simplesmente teve uma ideia genial. Relançar um jogo antigo com preço atual. Não está errado a Rockstar querer lucros, já que isso é que mantém uma empresa. Isso é absolutamente normal. Mas espero que vocês entendam o meu ponto de vista da onde eu quero chegar. O problema real não é o lançamento em si desse jogo para o PC, mas como que ele chega depois de todos esses anos e principalmente com o preço que ele chega. Eu acho que isso já leva a um ponto um pouco problemático. Se vocês forem pegar o próprio relançamento desse jogo em 2022, aquela versão de PS4 e Nintendo Switch, vocês vão perceber que essa versão não esteve a menos de R$ 180, o que é um preço elevadíssimo para um jogo de 2010. Nada justifica esse preço. É um jogo antigo que teve poucas melhorias, mas com preço de jogo novo. E o mesmo acontece com dezenas de jogos remasters também, que lançaram recentemente. É só vocês pegarem o exemplo do remaster de Horizon Zero Dawn. É uma remasterização que ninguém pediu, que ninguém quis, e com certeza é um remaster mais inútil do que título de eleitor na Coreia do Norte. E adivinha o porquê esse remaster chegou? Justamente como forma de cash grab. Atualizar um jogo antigo, com o mínimo de esforço possível, apenas para deixá-lo mais caro. E novamente, não vou cansar de repetir aqui, Red Dead 1 é um jogo excelente. Não tenho o que falar do jogo. Se você não teve oportunidade de jogar, jogue. E vale muito a pena, acredito eu, de jogar no PC. Mas, o que não é muito positivo, é como esses jogos de anos atrás, são lançados como jogos novos. Eu acho que se torna um descaso maior. Se esse jogo, por exemplo, chegasse a no máximo 150 reais, eu acredito que valeria muito mais a pena. Óbvio que Red Dead tinha que chegar no PC e a uma hora. Isso é óbvio. Mas só que ao mesmo tempo, que eu gosto muito da franquia, e gostaria muito de jogar no PC, eu também fico com o pé atrás com as atitudes das empresas em relação a relançar jogos antigos atualmente.